Então no momento que tudo está ruim, o que você faz? Você muda! É a única coisa que não se pode economizar. Você compra um treinamento sim. Você faz um empréstimo pra comprar o treinamento sim. Não vão fazer isso, mas eu faria. E por que eu falo sobre isso? Porque você conhece a minha história. De deixar de comer para ler um livro. Mas não é porque alguém te falou que você tem que fazer isso. A tua consciência tem que te levar a isso. A única certeza sobre a face da terra que eu tinha. Eu falava o tempo todo. Eu lia milhares de livros, um livro por dia. Por que eu lia tanto livro? Porque eu não tinha a Elaine abrindo uma live, uma aula pra me ensinar o passo a passo do que ela estudou durante 20 anos. Eu não tinha. Eu não tinha alguém que tivesse estudado, pagou fortunas pra estudar, leu enquanto eu estava aqui me divertindo, jantando, assistindo TV com os meus filhos. Alguém tá lendo. Você tem consciência disso? Que enquanto você estava assistindo TV com os teus filhos, assistindo uma série, a Elaine estava lendo uma pilha de livros. Pra compilar esses estudos e vem aqui e entrega bonitinho numa live. Vocês têm consciência disso, gente? Então quando a gente fala, curte, comenta, compartilha, manda teu depoimento. Isso é energia de troca. É você ser grato, apreciar, reverenciar alguém. Seja Elaine, qualquer outra pessoa que te trouxe algo que bingo. Essa pessoa estudou enquanto você estava talvez trabalhando. Enquanto você estava trabalhando, tomando banho, passeando no final de semana, avistando teus pais. Alguém estava lendo aquele conteúdo pra poder trazer de uma forma totalmente compilada, bonitinha, sem com que você precisasse passar por todo aquele caminho. E assim é a vida. Então eu tinha consciência de que eu só sairia de onde eu estava, da pobreza, da miséria. Olha, se eu entendesse, eu passava o dia inteiro perguntando, o que eu fiz? O que eu fiz que eu destruí a minha vida? Primeiro é o processo de vítima. O processo de vítima é quem fez isso comigo. Fizeram isso comigo. Foi tal pessoa que acabou comigo. Quando você sai da vítima, você é o co-criador. Segundo ciclo do aula co-criação. Primeiro ciclo é vítima. Desprogramação da mente. Segundo ciclo, você é o co-criador da realidade. Agora nós vamos reprogramar a tua mente. E aqui na reprogramação da mente é, eu preciso descobrir o que eu fiz com a minha vida. Só que isso não estava escrito em nenhum livro. Então isso me faz ler milhares de livros pra encontrar o que eu estava fazendo de errado. E aí o que eu descubro? Eu descubro que aquilo que eu descobri, exatamente isso, não estava escrito em nenhum livro. Ele estava escrito em muitos livros, espalhado em muitas partes do mundo. Por muitos autores. E aí simplesmente Elaine pega todo esse estudo, compila e cria. Olo com a criação de sonhos e metas. Power Mind Quantic, meu primeiro treinamento, foi o Power Mind com parte desse estudo. E eu com a consciência de que a única coisa no mundo que me tiraria dali era reprogramar a minha mente. Era mudar a minha vibração. Era limpar os meus lixos. Eu não tinha nenhuma dúvida disso. Ou seja, Einstein falou. Frase de Einstein. Não existe como você resolver um problema com a mesma mente que causou o problema. Eu tinha essa frase na minha cabeça o tempo todo. Eu não consigo resolver o problema com a consciência que eu tenho. Porque a consciência que eu tenho vai causar mais problema. Eu preciso mudar a minha mente pra resolver o problema que está na minha vida. E aonde você aprende isso? No treinamento. Principalmente com quem você admira que fez um caminho e tem uma vida que você gostaria de ter. Conquistou algo que serve como arquétipo pra você. Como modelagem pra você. E aí você sabe, cara, ela fez o caminho, é com ele que eu quero estudar. Essa pessoa emagreceu 50 quilos sem remédio. Eu preciso mapear a mente dela. Eu quero saber como que ela pensa, o que que ela come, que técnica que ela fez, como é que ela respira, que meditação que ela faz, que água que ela toma. Eu sou assim. Se alguém fez o caminho que eu quero fazer, eu quero hackear o cérebro dessa pessoa. Eu quero saber como que ela respira, que roupa que ela veste. Eu quero saber tudo. Vocês entenderam que isso é a modelagem? Se ela fez o caminho, ela conseguiu, é porque ela tem alguma coisa. E é por isso que eu sou fascinada por depoimentos. Porque os depoimentos mostram pra você que você também consegue. Então existe uma consciência cósmica que sustenta todo o universo. Tudo que existe, então, são átomos. E todo átomo, ele tem um campo eletromagnético. Então imagina que esse aqui é uma águia. Vamos pegar aqui o golfinho, tá? Vamos lá. Existe uma consciência que sustenta todo o universo. Deus é o criador de tudo, inclusive dos arquétipos. Criador de tudo que é emanado. Na tua religião é Deus, é Jesus. Em física quântica é vácuo quântico. O todo, mente superior. Não interessa, né? Então, tudo que existe é feito de átomos. Golfinhos também são feitos de átomos. O golfinho, enquanto um átomo, ele tem o quê? Um campo elétrico e magnético. Um campo eletromagnético. Esse campo do golfinho, vamos supor aqui o campo, né? O campo emanando do golfinho, ao redor do golfinho. Esse campo ao redor do golfinho, emite o quê? Informação e vibração. Pingo. A coruja emite informação e vibração. A flor de lótus também. Vamos pegar a coruja como exemplo. A coruja é um dos arquétipos mais fortes que tem. Semelhante ao falcão, a fênix, o gavião, a águia. Então, aqui é apenas uma coruja. A coruja, ela, ao você estar sobre o efeito. Sobre o efeito, eu poderia dizer, você está com uma coruja no ambiente em que você está. Existe uma coruja ali, seja em mim, estou arquetipando vocês. Então, ela está emitindo esse campo informacional, nesse momento. Então, a coruja, ela produz doses de dopamina no nosso cérebro. E a dopamina, ela é um neurotransmissor de confiança, de segurança, de autoestima, de bem-estar, de prazer. São neurotransmissores. Que, aonde que existe dopamina, gente? Dopamina, serotonina, ostocina, existe aonde? Nos remédios antidepressivos. Quando você produz apenas cortisol no teu corpo, baseado pela tristeza, pelo estresse, você começa a produzir cortisol. É como se você tivesse matado a dopamina. Matou a produção de dopamina. Por quê? Porque o estresse é tão grande que o teu corpo começa a produzir estresse e não produz hormônios de bem-estar. O que você precisa para sair daquela tristeza? Remédio antidepressivo. O remédio contém o quê? Neurotransmissores. Quem aqui nos comentários, mostra aqui para mim. Quem aqui é holo de qualquer uma das minhas turmas ou meu aluno de outros cursos que se curou de depressão? E deixou de tomar remédios antidepressivos? Me fala aí. Levanta a mão. Quem é meu aluno? Lembrando que meu aluno, meu curso, não é de cura. Meu curso é de cocriação. Não interessa o que você queira cocriar. Não interessa o que você queira ter. O sonho que você quer ter. Os sonhos seguem um passo a passo. Então, vamos lá. Obrigado.